E aí teve um show que tava rolando ali na época, só que aconteceu um lance super chato. Falou assim, não, Ana, sua mãe tá numa maca, ela ocupa muito espaço, ela deveria pagar oito lugares. A minha mãe é uma mulher maravilhosa e ela é uma mulher que aos 58 anos, ela descobriu que estava doente com esclerose lateral miotrófica, que é uma doença que paralisa toda a parte motora do corpo e que em um ano ela perdeu todos os movimentos e quando ela fez a traqueostomia, a gente teve que buscar outras formas de se comunicar com ela. E pesquisando na internet, eu descobri uma tese de um médico chamado Dr. Carlos Arce, que é um oftalmologista, que ele, na verdade, ele escreveu sobre o uso do computador em esclerose lateral miotrófica, que é uma doença que paralisa toda a parte motora do corpo, que deixa a cognição intacta e que um dos últimos músculos, vamos dizer assim, a ser comprometido seria o músculo do globo ocular. Então a minha mãe hoje, ela mantém esse movimento ocular, é com esse movimento que ela se comunica. Aí eu falei, mãe, puxa, encontrei essa tabela, olha só que legal, tem colunas e linhas. Vamos ver se a gente consegue se comunicar? Ela topou. Então são seis colunas e linhas várias. Então tem A, B, C, D, E, F, G, H, E. Então é uma tabela e como a minha mãe, ela movimenta o globo ocular para a direita ou para a esquerda, então é mais ou menos assim que funciona. Mãe, tá tudo bem? Então seria assim, mãe, tá tudo bem? Se você olha para cá, tá. Se você olha para cá, não tá. Se não tá, ir. Quer ir para a tabela? Então aí vai para a tabela. Coluna, um, dois, três. Ah, tá na coluna três. Tá. Tá na coluna três? Tá. Então linha, um, dois, três, quatro. Tá na coluna quatro? Deu N. Depois do N tem vogal? É o Ná, Ni, Ni, No. Ah, é o N-O. N-O. Aí a gente vai anotando letra por letra nesse processo. E aí com essa tabela, pela primeira vez, quando ela foi utilizar, a gente começou a se comunicar. Vamos lá. Mama, corona, um, dois, três. E vai, vai. Ela falou, minha vida vai se esvaindo. Não sei se vou chorando ou sorrindo. Sorrindo, pondo fim a uma agonia que não aguento mais. Chorando por deixar para trás pessoas que amo demais. Aí eu falei assim, mãe, puta, isso é uma poesia. Que lindo. Puxa, quer falar mais alguma coisa? Ela mandou outra poesia. Eu falei, mãe, puta, meu, vamos editar um livro. Vamos fazer um livro. E ela topou. E a gente juntou essas poesias. E a gente editou o primeiro livro dela em 2006. Que é Letras da Minha Emoção. E aí eu comprei uma câmera e entreguei para as garotas que trabalham com a minha mãe, que cuidam dela. E pedi para elas, toda vez que ela for se comunicar, vocês gravam. E elas toparam. Elas fizeram isso de uma maneira linda. E a gente conseguiu filmar. O nosso acervo tem várias poesias nascendo. Poesias que depois viraram música. E com esse material, eu escrevi, eu fiz o meu primeiro livro. O meu primeiro filme. Que é Minha Poesia. Onde eu mostro essas poesias nascendo. E uso a poesia dela para fazer a minha poesia. E depois desse primeiro livro, ela escreveu muitas poesias. Mais 60 poesias. E aí teve um show que estava rolando ali na época. Só que aconteceu um lance super chato. O local do show, eles queriam cobrar quatro ingressos delas. Falaram, não, Ana, sua mãe está numa maca. Ela ocupa muito espaço. Ela deveria pagar oito lugares. Porque ela ocupa um espaço de uma mesa de oito lugares. Mas, poxa, a gente vai dar um desconto para vocês de quatro lugares. E aí, eles cobraram quatro lugares para ela ir nesse show. Mas aí, ela não aceitou. E a gente deu todo o apoio. Então, a gente foi atrás da promotoria de justiça. A gente conversou com a Mara Gabrilli, que fez um artigo para o jornal Folha de São Paulo. E, devido a tanta pressão, eles resolveram, sim, cobrar um ingresso, que era o certo. Mas, e a Mara, naquela época, ela era vereadora na cidade de São Paulo. Então, ela fez uma lei chamada Lei Lei de Moreira. Que prevê multa para qualquer local que queira cobrar mais de um ingresso por pessoa. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Então, isso, na verdade, é um exemplo dessa luta aí, dessa jornada dela. Porque depois do segundo livro, que é Poesias para Me Sentir Viva, ela escreveu muito mais. Ela escreveu muito. Ela escreveu 219 poesias. E a gente lançou um outro livro chamado Não Espere de Mim Apenas Poesias. Porque o lance que eu acho, assim, muito legal Assim, no trabalho da minha mãe, tipo assim, esse trabalho que a gente fez, que também eu produzi, é meio que, tipo assim, a história do trabalho, da escrita dela. Então, o primeiro livro é Letras da Minha Emoção. Quer dizer, Letras da Minha Emoção. Quer dizer, cara, eu descobri o alfabeto. Eu estou com a tabela visual e eu descobri o alfabeto. O segundo livro foi Poesias para Me Sentir Viva. Pô, eu já descobri o alfabeto. Agora, isso aqui é o que me faz sentir viva. Isso aqui é o que me faz viver. E o terceiro livro dela, que tem esse emaranhado de poesias, esse emaranhado de conteúdo, chama-se Não Espere de Mim Apenas Poesias. Então, tipo assim, vem meu. Eu já aprendi o alfabeto. A poesia é para eu viver. É uma razão da minha vida. Mas não espere de mim só isso. Então, tipo, eu acho isso um lance muito legal. Tipo assim, um aprendizado muito bacana. Meu jardim Plantei flores no meu jardim Rosas vermelhas em meio a eras Violetas, cravos e jasmim Amor perfeito, dálias, primaveras Colhi flores no meu jardim Margaridas, costela de adão, lírios Um ramo de alecrim, muito cipreste e um coração Plantei e colhi flores no meu jardim Retirei as ervas daninhas Cultivá-lo faz bem pra mim Nem acredito que as flores são minhas Lady Moreira Muitos de alfabetos no meu jardim Mais é assim que as flores são minhas Apoio no meu jardim Apoio no meu jardim É uma coisa que eu acho que as flores são minhas Pessoas, as flores são minhas